Ave Maria, Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Um anjo descendo num raio de luz. Feliz Bernadette, a fonte conduz. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Queridos e amados irmãos e irmãs, bom dia. Bom dia também a você que nos acompanha através das plataformas digitais aqui da Casa da Mãe do Perpétuo Socorro. Hoje, segunda semana de nossa série de novenas, em que estamos rezando, Mãe do Perpétuo Socorro, concedem-me a graça da conversão. E para bem iniciarmos a nossa Santa Novena, invoquemos a presença da Santíssima Trindade, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E juntamente com a intenção geral, nesta segunda semana de nossa série de novenas, voltemos os nossos olhares ao ícone da Mãe do Perpétuo Socorro. E coloquemos aos seus cuidados, as nossas intenções particulares, as pessoas por quem estamos rezando esta novena, os nossos pedidos e os nossos agradecimentos. E juntos, rezemos o nosso oferecimento. Ó Mãe do Perpétuo Socorro, ó meus amáveis protetores São José e Santo Afonso Maria, eu vos ofereço esta novena, por intenção dos doentes, dos aflitos e atribulados, dos pobres pecadores, pelas necessidades da igreja, e por suas vocações sacerdotais, religiosas e leigas, por minha família e por minhas intenções particulares, dignai-vos atender-me bondosamente. Invocações a Mãe do Perpétuo Socorro, eis aqui ó Mãe do Perpétuo Socorro, aos vossos pés o miserável pecador, que a vós recorre e em vós confia. Ó Mãe de misericórdia, tende piedade de mim, ouço que todos vos chamam, o refúgio e a esperança dos pecadores, logo então seja de vós o meu refúgio e a minha esperança. Por amor de Jesus Cristo, socorrei-me, dai a mão ao mísero caído, que a vós se entrega e recomenda. Eu bendigo e rendo graças a Deus, por se ter dignado conceder-me esta confiança em vós, que eu considero um penhor de minha salvação eterna. Ai, mais do que certo que no passado, quando tive a desgraça de cair, a vós não recorri. Contudo, a minha pequeniníssima Mãe, não me recuseis o vosso socorro, pois sei que com ele serei vencedor. Sim, sei que vireis em meu socorro, se a vós me recomendar, mas temos ocasiões de pecar. Receio deixar então de invocar o vosso auxílio e deste modo perder-me. É esta graça que peço e vos conjuro que má concedais. Fazeio a Maria, que eu a vós recorra, em todos os assaltos que me deram o inferno, e que eu possa dizer-vos continuamente. Maria, ajudai-me, Mãe do perpétuo socorro, não permitais que eu perca o meu Deus. Rezemos por nossas famílias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Pelos enfermos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Pelos falecidos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora do perpétuo socorro, saúde dos enfermos, Consolador dos aflitos, Refúgio dos pecadores, Mãe e Rainha dos apóstolos, Rogai por nós, Santa Mãe do perpétuo socorro. Oremos, ó Deus misericordioso, que nos destes a graça de venerar, O ícone de vossa bem-aventurada Mãe, Sob o título de Mãe do perpétuo socorro, Concedei-nos, que em todas as dificuldades, De nossa peregrinação nesta vida, Sejamos de tal modo, acompanhados pela proteção, Da mesma Imaculada, e sempre Virgem Maria, Que mereçamos conseguir os prêmios da vida eterna, Vós que viveis e reinais, Por todos os séculos dos séculos. Oração de Santo Afonso, E hoje também, a nossa oração, A Santíssima Virgem, Santíssima Virgem Imaculada, Maria, minha Mãe, A vós que sois a Mãe do meu Senhor, A Rainha do Mundo, A Advogada, a Esperança, O Refúgio dos pecadores, Recorro hoje, eu que sou o mais miserável de todos, Aos vossos pés, me prosta, grande Rainha, E vos dou graças, por todos os benefícios, Que até agora, me tem desfeito, Especialmente, por me haver deslivrado do inferno, Por mim, tantas vezes merecido, Eu vos amo, Senhor Amabilíssima, E pelo amor que vos tenho, Prometo servir-vos sempre, E fazer o quanto possa, Para que de todos sejais servida, Em vós, depois de Jesus, Ponho todas as minhas esperanças, Toda a minha salvação, Aceitai-me por vosso servo, E acolhei-me debaixo do vosso manto, Ó Mãe de misericórdia, E já que sois tão poderosa para com Deus, Livrai-me de todas as tentações, Ou impetrai-me forças para vencê-las até a morte, A vós suplico o verdadeiro amor a Jesus Cristo, De vós espero alcançar uma boa morte, Minha Mãe, pelo amor que tendes a Deus, Vos rogo que me ajudeis sempre, Mormente no último instante de minha vida, Não me desampareis, Enquanto não me vir de salvo no céu, A bem dizer-vos e a cantar as vossas misericórdias, Por toda a eternidade, Assim espero, Assim seja, Aleluia, Aleluia, A minha alma abrirei, Aleluia, Aleluia, Cristo é o meu Rei, Aleluia, Aleluia, A minha alma abrirei, Aleluia, Aleluia, Cristo é o meu Rei, O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Bethsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, pôs as mãos sobre ele e perguntou, Estás vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse, Estou vendo os homens, eles parecem árvores que andam. Então Jesus voltou a pôr as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse, Não entres no povoado. Queridos e amados irmãos e irmãs, esta é para nós, palavra da salvação. Tenhamos a bondade de nos assentarmos para acolhermos o pensamento de nossa novena, desta que é a segunda semana de nossa série, em que estamos pedindo a mãe do perpétuo socorro, a graça da conversão. Queridos irmãos e irmãs, estamos muito próximos da quaresma e para que possamos vivenciar este período intensamente, devemos nos abrir para a vontade de Deus, que muitas vezes não é percebida, porque nossa visão está turva. A embaraçada está também fora daquilo que é o plano de Deus. E Jesus é aquele que nos traz e nos faz ver com nitidez, conforme podemos observar no evangelho de hoje, que nos apresenta a cura de um cego. É importante observar que nas curas que Jesus realiza, havia sempre um movimento, uma palavra, um gesto, uma expressão, uma exortação e uma recomendação. Com muita paciência e carinho, Jesus sempre se voltava para a pessoa necessitada e se ocupava com ela, dando atenção à sua necessidade. O evangelista Marcos, nesta passagem de hoje, mostra-nos como Jesus pegou o cego pela mão, tirou-o do meio da multidão, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele, indagou, ele se já estava enxergando. Depois, colocou novamente as mãos sobre seus olhos, assim como fez com aquele cego de Betsaida. Jesus quer fazer conosco, cegos para a presença de Jesus entre nós. E nestes momentos de cegueira espiritual, nosso Senhor nos pega pela mão, nos leva para um lugar tranquilo, cospe nos nossos olhos, coloca suas mãos sobre nós e nos pergunta, Estás vendo alguma coisa? Jesus deseja nos dar uma visão nítida daquilo que Ele espera de nós, porque muitas vezes enxergamos os acontecimentos e as pessoas superficialmente, através das lentes do preconceito e por isso continuamos na cegueira, Vendo pessoas e situações de modo distorcido, como se fossem árvores que andam. Mas Jesus é persistente e coloca a mão de novo sobre nós, até que sejamos capazes de ver claramente e assim nos conformarmos com a vontade do Pai. Peçamos a Maria, a Mãe do Perpétuo Socorro, para que nos auxilie a nunca desviar os olhos de Seu Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, rezemos a nossa Mãe querida, Mãe do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Enquanto acolhemos Jesus no Santíssimo Sacramento, cantemos. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Por ai, queridos e amados irmãos e irmãs, pois o Cristo Senhor, o nosso perpétuo socorro, se faz presente junto de nós. E hoje, Ele vem nos trazer uma visão nítida da graça de Deus em nossa vida. Por isso, juntos, rezemos como Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus. E felizes somos cada um de nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus, eis o perpétuo socorro, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Queridos e amados irmãos e irmãs que nos acompanham através das plataformas digitais da Casa da Mãe do Perpétuo Socorro, convido você neste momento a acolher Jesus em seu coração, fazendo sua comunhão espiritual. Socorre-nos, ó Maria, noite e dia sem cessar. Os doentes e os aflitos, vinde, vinde e consolar. Vosso olhar a nós com o bem, vossos filhos protegei. Ó Maria, ó Maria, vossos filhos socorrei. Visitei os que padecem, aliviando-lhes a dor. A nós todos, ouvem hoje, um olhar cheio de amor. Vosso olhar a nós com o bem, vossos filhos protegei. Ó Maria, ó Maria, ó Maria, vossos filhos socorrei. Mais saúde ao corpo enfermo, dai coragem na aflição. Sede a nossa doce estrela, a brilhar na escuridão. Vosso olhar a nós com o bem, vossos filhos protegei. Ó Maria, ó Maria, ó Maria, vossos filhos socorrei. Confortados e fortalecidos através de Jesus, no Santíssimo Sacramento da Eucaristia, lembremos também de pedir a intercessão daquele que é o patrono da Sagrada Família, pedindo sua paternal proteção, rezemos juntos. Lembrai-vos, ó puríssimo Esposo da Virgem Maria, ó meu amável protetor São José, que nunca se ouviu dizer, ficasse sem consolo, que invoca a vossa proteção, e solicita o vosso apoio. Cheio desta confiança, apresento-me diante de vós, e animado de fervor, me recomendo a vós. Ah, não desprezeis minhas súplicas, ó Pai, nutricio do Redentor, mas dignai-vos e acolhê-la piedosamente. São José, amparo das famílias, São José, esperança dos enfermos, São José, padroeiro dos agonizantes, São José do perpétuo socorro. Juntos, rezemos pedindo por todas as vocações, de uma maneira muito especial, pelas vocações redentoristas. Senhor da Mestre, Pastor do Rebanho, faz ressoar em nossos ouvidos, teu forte e suave convite, vem e segue-me, derrama sobre nós o teu Espírito, que ele nos dê sabedoria para ver o caminho, e generosidade para seguir tua voz. Senhor, que a Mestre não se perca por falta de operários, desperta as nossas comunidades para a missão, ensina a nossa vida a ser serviço, fortalece os que querem dedicar-se ao reino, na vida religiosa e consagrada. Senhor, que o rebanho não pereça por falta de pastores, sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres e ministros, dá perseverança aos nossos seminaristas, desperta o coração de nossos jovens, para o ministério pastoral em tua igreja. Senhor da Mestre, Pastor do Rebanho, chama-nos para o serviço do teu povo, Maria, Mãe da Igreja, modelo dos servidores do Evangelho, ajuda-nos a responder sim. Amém. Santo Afonso Maria, grande servo de Maria. Santo Afonso Maria, zeloso apóstolo de Maria. Tenhamos a bondade de nos assentarmos para acolhermos os comunicados de nosso santuário e também a leitura de nossa carta de agradecimento. Hoje, o missionário redentorista Padre Donald estará autografando seus livros em frente à loja do santuário. O santuário convida você e sua família para a missa de posse do padre Edilei Rosa Silva, que será presidida por Dom José Peruzzo nesta sexta-feira, às 15 horas. Missa com bênção dos professores, dia 17 de fevereiro, sexta-feira, às 19h30. Estão abertas as inscrições para catequese de adulto e curso de noivos. Informações e inscrições na Secretaria do Santuário. As aulas de apoio educacional reforço escolar, ensino fundamental e médio, reiniciam desse dia 10 de março, pela manhã, das 8h30 ou à tarde, 14h, no Centro Redentorista Santo Afonso, aqui da Ubaldino do Amaral, 204. Adquira um delicioso pão caseiro e colabore com a chácara de recuperação, perpétuo socorro, onde esses meninos preparam com tanto amor e tem os famosos crósteres, não percam. A carta de agradecimento, você também pode fazer sua cartinha, envie, porque sabemos que vocês têm muitos milagres. enviam-o para testemunhar a graça. Senhores missionários redentoristas e queridos devotos, o meu filho de 14 anos começou a reclamar de dor de garganta. Pedi para ver a sua boca e notei que estava bem vermelha. Levei-o ao médico, que após examiná-lo, nos disse que se tratava de uma amidalite. Foi receitado uma injeção e medicamento para o caso de febre. Passados dois dias, ele teve muita febre, vômito e falta de apetite. Retornamos ao médico e foi novamente medicado, porém ele não melhorava. Ao contrário, estava cada dia pior. Perdeu cinco quilos e mal se levantava da cama. Retornamos ao médico, ele foi direto para a enfermaria, recebeu soro. Foram realizados vários exames. Recorri às mãos bondosas de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, para que curasse meu menino daquela enfermidade. Naquele momento, senti no coração uma paz, como se Nossa Senhora estivesse ali. Os exames ficaram prontos e estavam bons. Foi novamente medicado e liberado para ir para casa. Após 24 horas, já estava sem febre e depois de três dias, estava bem. Em agradecimento por mais essa graça, escreva essa carta para agradecer a Nossa Mãezinha por sempre me amparar. Uma devota eternamente agradecida a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Maria, nossa querida mãe, vem em auxílio do povo, junto a teu filho, e perceba por nós, ó Mãe do Perpétuo Socorro, ó Mãe do Perpétuo Socorro. Tantas graças e bênçãos todos os dias recebemos de Deus, pela intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro. Testemunhe, testemunhar também é evangelizar. Escreva sua carta de agradecimento e traga aqui no santuário, para que ela possa ajudar a tantas outras pessoas a também escreverem o seu testemunho e continuarmos a nossa evangelização. E juntos, vamos rezar a nossa oração do ano jubilar com a Arquiconfraria de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Ó Maria, Mãe do Perpétuo Socorro. Santo Afonso, nosso protetor. E vamos pedir as bênçãos de Deus sobre cada um de nós, pela intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro. Também sobre nossos familiares e de uma maneira muito especial, sobre todos os nossos irmãos e irmãs, que se encontram enfermos. O nosso auxílio está no nome do Senhor. Ouvir, Senhor, a minha oração. O Senhor esteja convosco. Oremos. Olhais, Senhor, para os vossos filhos e filhas que estão sofrendo alguma doença, seja ela corporal, mental ou espiritual. Confortai-os, Senhor, fazei com que tirem proveito deste momento de sofrimentos, para reconhecerem que é a vossa misericórdia que os salva. Nós vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja perto de vós para vos defender. Que esteja em vosso coração para vos conservar. Que Ele seja o vosso guia para vos conduzir. Que Ele vos acompanhe para vos guardar. E que sobre vós derrame sempre a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E a você que trouxe os objetos para serem abençoados, segure-os nas mãos e peçamos as bênçãos de Deus, pela intercessão da Mãe, do perpétuo socorro. Nós vos bendizemos, Senhor Pai Santo, porque por vossa palavra e poder tudo foi feito. E como dons vossos, recebemos tudo o que é necessário à vida. Lançai, Senhor, a vossa bênção, sobre os nossos objetos de piedade e artigos religiosos. Abençoai, Senhor, a águas, documentos, exames médicos, as pessoas representadas nessas fotografias e demais objetos que expressam a nossa vida neste mundo e a nossa devoção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. learnскw3 stormk3 Dá-nos a peça, ó Virgem Mãe, tem o seguro do sumo bem. Dá-nos a peça, ó Virgem Mãe, Tenho o seguro do sumo bem Dá-nos a bênção, ó Virgem Mãe Tenho o seguro do sumo bem Dá-nos a bênção, ó Virgem Mãe Tenho o seguro do sumo bem Ó Maria, Mãe do perpétuo socorro Abençoe o povo desta cidade e das cidades vizinhas Deste estado, deste país Abençoe, Mãe querida, todos os vossos devotos e devotas Os pais, as mães, os jovens, as crianças Os adolescentes e os idosos Restitui, Mãe querida, a saúde aos enfermos Confortai os aflitos e ajudai-nos, Mãe A resolver os nossos problemas Sejam eles pessoais, familiares, sociais ou profissionais Sede Nossa Mãe do perpétuo socorro E dai-nos a vossa bênção Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Viva Nossa Senhora do perpétuo socorro Viva Jesus Cristo E enquanto acolhemos Jesus no Santíssimo Sacramento do altar Em uma breve adoração, cantemos Tão sublime sacramento Vamos todos adorar Pois o novo testamento Vem o antigo suplantar Sejam até nosso argumento Se os sentidos nos faltar Ao eterno Pai cantemos E a Jesus o salvador Viva a honra Tributemos Ao Espírito de amor Nossos hinos Nossos hinos Cantaremos Cheia aos céus Nosso louvor Amém 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 mistérios do vosso corpo e do vosso sangue e experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos recebamos neste momento a benção de Jesus no Santíssimo Sacramento do altar Viva Jesus Cristo Viva Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Queridos e amados irmãos e irmãs, que a alegria do Cristo Redentor seja sempre a vossa força e de impaz e que o Senhor hoje sempre vos acompanhe Música 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 Adeus Oh Virgem São Música Música